Fala galerinha do canal, galera! Hoje a gente vai conversar sobre o Celta e as diferenças entre o motor VHC e o motor VHC. O pessoal acha que é o mesmo motor, mas tem muitas diferenças. A concepção do motor VHC é a mesma, mas as alterações que a Chevrolet fez nesse motor da linha Celta, da linha Prisma, são bem diferentes, a evolução foi flagrante. A gente vai conversar tudo agora, pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força e dando a força também para a Gordin Motors, mais uma vez apoiando o canal. Para começar, galera, segundo a Chevrolet, o E condiciona a ser o motor energético, econômico e ecológico. Então, são essas três alterações significativas no comportamento do motor do Celta. Na verdade, o VHC vem de Very Wide Compression, ou seja, alta taxa de compressão. De fato, esse motor Chevrolet tem uma compressão mais alta do que a maioria dos seus concorrentes. Acho que só não tem compressão mais alta que o G5, o Gol G5, motor E-A111. Aliás, a Volks pagou muito por isso. A taxa de compressão do Gol G5, nas suas primeiras unidades, é na faixa de 13. Então, muito alta em se tratando de um motor 1.0. O motor GM já tem uma taxa alta. O que seria a taxa de compressão? O quanto o pistão, a biela, descem, a pressão que desce, o máximo que consegue descer para fazer aquela explosão entre o ar, o combustível e a faísca da vela. Então, quanto mais esse pistão sobe e desce, quanto mais atinge a capacidade volumétrica de baixar, mais o carro vai ter tendência de andar. Mas isso é um preço que se paga. A Chevrolet deixou esse carro bem taxado, vou colocar a razão da taxa aí, para um 1.0, para um modelo 1.4. Só que a Chevrolet trabalhou melhor o motor VHC, ou VHC. É um motor que não tem problemas crônicos, é um motor que não tem calcanhar de Aquiles. Então, o máximo que você vai ter probleminha com esse motor, é alguma questão na tampa de válvulas, que todo Chevrolet tem, algum vazamentozinho, alguma coisa de arrefecimento, mesmo assim de cara que pouco, que não cuida do arrefecimento do carro. Mais nada, é um motor muito resistente, bons níveis de economia, você não vai ter trabalho. Mas e as mudanças do VHC para o VHCE? Não vamos fugir aqui do tema da matéria. Vamos falar as diferenças técnicas reais. Primeira questão que muita gente classifica o E como eletrônico, é por causa do acelerador eletrônico que o modelo VHCE tem. É o chamado acelerador drive-by-way. É a ausência de ligação direta, a ligação física entre o pedal do acelerador e o corpo de borboleta. O VHC é um modelo com acelerador a cabo, é um acelerador físico, ao passo que o VHCE não utiliza carro. Você pisa no acelerador e os sensores do carro enviam um sinal para a central que gerencia a aceleração, controlando a melhor aceleração para aquele tipo de pisada. Isso inclusive ajuda na economia também. Então, a principal mudança mais falada é essa aí. Mas não é só isso. A Chevrolet fez várias outras mudanças que ninguém sabe. O virabrequim do VHCE é diferente. Passa de 4 para 8 contrapesos. Ou seja, é um virabrequim mais equilibrado. Os pistões também sofreram alterações, visando o que? Menor atrito. Segundo a Chevrolet, também houve uma evolução no coletor de escapamento. O sistema de injeção do carro também evoluiu, com a adoção de 4 bicos injetores, o melhor sistema de combustível. E também mudanças, segundo a Chevrolet, no coletor de admissão do carro, que prioriza uma melhor entrada de ar. Então, é um carro que vai, segundo mudanças da Chevrolet, respirar melhor. É um carro que chega mais ar, o carro que tem mais ar no motor. O ar, juntamente com o combustível, juntamente com a vela, é o que faz o pistão subir e descer. Então, também é um carro que vai ter mais fluidez. É um carro que vai ter melhor desempenho de modo geral. O que a gente percebe, né, galera? A gente percebe muito bem. Quem já andou nos dois modelos, é mais ou menos a mesma sensação que eu tenho nos Gol G5 e Gol G6. Tem matéria no canal aí do G5 e do G6. Muita gente fala que o G5 anda mais. Segundo os números da Volkswagen, o G5 anda mais, em máxima, né? Você percebe. Mas o G6, por exemplo, é um carro mais linear. É um carro menos áspero. É um carro mais dinâmico. É o mesmo que acontece com a linha Celta, a linha Prisma, tá? Todas essas mudancinhas, mudanças no sistema de admissão, mudanças no sistema de injeção, mudanças nos coletores, nos anéis do carro, deixaram a linha VHCE com um motor menos áspero. Vamos dizer assim. É um motor mais liso. Você percebe no dia a dia que é um motorzinho mais gostoso, né? Você não percebe aquele motor vibrando tanto, tá? Seja por causa do acelerador eletrônico, né? Você não sente aquela coisa física no pé. Seja por essas alterações que fizeram, que fazem do VHCE, sem dúvida nenhuma, uma evolução. Primeiramente, eu vou colocar os números para vocês entre os tipos de motores, tá? VHCE 70 cv, tanto no álcool quanto na gasolina. VHCE vai gerar mais? Vai gerar 78 cv no álcool, 77 cv na gasolina. Gera também mais torque, 9.7 kgfm e o VHCE 9 kgfm. Então é um carro com mais potência, tá? É um carro com melhor torque. Daí você já vai calculando e vendo que vai ter melhor desempenho. Oficialmente, pela Chevrolet, ele chega a 161 km por hora. O VHCE e o VHC 157. Ah, proprietários do Celta, não sei se são mentirosos. Mentirosos! Você vê proprietários do Celta aí falando que o carro chega a 180, 200. Oficialmente, eu estou trabalhando com os números da fábrica, galera. Então, 161 km por hora, VHCE. Mais rápido que o VHC. O VHCE é até mais pesado, tá? 890 kgfm contra 870 kgfm. No quesito de 0 a 100, incrívelmente, o VHC consegue tirar pouquíssima diferença em relação ao VHCE. 13 segundos exatos, conta 13.4. Em consumo, galera, os modelos praticamente... Praticamente não. Oficialmente, tem os mesmos valores. 12.8 na rodovia e 10.7 na cidade. Tanto o VHC quanto o VHCE. Apesar de proprietários falarem que o VHCE tende a ter um consumo melhor. De modo geral, as diferenças são poucas. A gente viu na máxima aí, ele ganhou 4 km de máximo. 0 a 100, eles empataram. Mas no dia a dia, nas retomadas, no comportamento do carro em ponto morto, você percebe que o VHCE é mais carro, né? É uma evolução sem dúvida nenhuma. Se você me perguntar quais os anos que chegaram a VHCE, VHCE, né? A Chevrolet começou em 2003 a produção do Celta com aquele motor de 60 cavalos MPFI, né? Aquele mesmo motor da linha Corsa. A partir de 2006, a introdução do VHC. E no início de 2009, que a Chevrolet aplicou esse motor VHCE, que manteve até o fim de produção desse carro, tá? Ótimo carro, sem problemas crônicos. Nenhum dos dois motores, você vai ter problema crônico, tá? Sempre de olho na tampa de válvulas, que é um problema normal. Não é nem do Celta, é de Chevrolet de maneira geral, tá? Mas você vai ter muito motor. Você vai ter um carro que é um tanquinho de guerra, vale a pena. Mais uma vez, obrigado aí, Gordinho Motors, sempre dando aquele apoio. Empresa da Zona Mata Mineira, pode chamar os caras aí. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força, galera. Aqui a gente esclarece as dúvidas, curiosidades, documentários, tudo pra vocês. Um abraço a todos.